Música 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 Por que eu concordei com isso? É uma grande bolada cara, então aguenta ai que vai dar tudo certo Confia! Olha eu não to me sentindo muito bem com isso, é muito tarde pra voltar Sim, agora é muito tarde Então vai pegar ele campeão É, muito obrigado babacão Música 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 Ok? Eu meio que apostei contra você, então eu preciso que perca. Pera, tu apostou contra mim? Au! 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 Au, minha cara! Tails, pega essas moedas, eu preciso lavar a roupa! Uh! Au! Au! Uh! Ah! Por que não tem ninguém parando com isso? Bem, você tomou uma bela surra, cara. Pelo menos eu tenho alguma grana de sobra depois da conta do hospital, né? Sabe, você devia ir até a Store Light Zone, pegar uma garota, se divertir um pouco, hã? Você merece. Não! Eu decidi que é hora de crescer, então peguei aquele dinheiro e fiz algum investimento. É muito bom, cara! É, comprei uma moldura novinha pro meu pôster. Essa belezinha vai se pagar em 15 ou 20 anos. Seu estúpido filho da pa... Tails, pega essas moedas, eu preciso lavar a roupa!